Olá, vamos conversar agora com a presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, comissão permanente aqui da casa, vereadora Marina Calegar. Vereadora, um resumo das atividades desse ano, né? Qual foi as principais ações desempenhadas por essa comissão nesse ano de 2021? Penso que foi um ano de muito trabalho que a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos cumpriu um papel importante para a sociedade santamariense, debatendo temas sobre a questão dos moradores de rua, sobre a questão do espectro autista também, construímos um projeto Sugestão para criar um centro de referência também tratamos da questão das mulheres, sobre a questão de um conselho mais democrático voltado para as mulheres, fizemos ações importantes também junto com a comissão de saúde desta casa, tratando sobre a questão do Hemocentro, que esteve quase fechando aqui na nossa cidade, também pautando a questão da própria saúde, fizemos uma audiência pública em conjunto com a comissão de saúde, porque direitos humanos envolve também a questão da saúde, tratando sobre a questão da atenção básica no nosso município, então foram várias ações voltadas para a comunidade santamariense, atendendo todas essas demandas que são fundamentais e que vejo que devem ser atendidas e devem ter muita relevância. Até também agora no final do ano também tratamos de uma pauta importante, que é a questão dos migrantes e refugiados apresentando um projeto Sugestão ao Executivo Municipal para que se crie um conselho, um comitê, então fortalecendo essas políticas públicas voltadas à cidadania e voltadas aos direitos humanos. Vereadora, como a senhora bem falou, a questão dos moradores de rua foi uma temática que ocupou bastante a agenda da comissão. Há pouco teve uma audiência pública para tratar desse tema, que o que ficou deliberado, quais os avanços, quais perspectivas que essa população pode ter de ter uma qualidade de vida melhor. Conforme tu falou, foi sim um tema muito debatido dentro da comissão, inclusive com a participação do Executivo Municipal, da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Saúde, que atende esse público, das casas de passagem, que nós temos duas casas aqui em Santa Maria, fortalecemos essa política, inclusive no período de inverno, fizemos uma campanha de arrecadação junto à rede de supermercado para entregar para as casas de passagem. Acompanhamos também a questão da vacinação dos moradores de rua, fomos avisar a eles dessa vacinação, então foi um trabalho de campo também que essa comissão fez. E, a partir dessa audiência pública, deliberamos a criação de um GT para também estudar a possibilidade de termos um comitê para fortalecer a política pública no nosso município, porque é só ouvindo a comunidade, os moradores e as moradoras de rua e muitas entidades que se envolvem voluntariamente nessas ações que amparam os moradores e as moradoras, que a gente vai construir uma política pública mais efetiva no nosso município. Vereadora, a senhora pretende, a partir do ano de 2022, seguir atuando na Comissão de Direitos Humanos? Eu tenho muita vontade de continuar, até porque eu valorizo muito dentro desta casa e antes mesmo de adentrar a essa casa, a pauta voltada às questões de direitos humanos, da justiça social, então eu tenho muita intenção de permanecer nesta comissão, trabalhando e dando seguimento a tantas ações que eu relatei aqui, que foram fundamentais para a sociedade santamariense e que a gente deve sim dar a importância que elas merecem. Vereadora, muito obrigado. Feliz Natal e um próspero ano novo para a senhora. Nós desejamos também um Feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de boas perspectivas. A gente precisa acreditar em um amanhã melhor e certamente nós estaremos juntos com a comunidade santamariense para acolher sempre aqui na Casa do Povo. Tá certo. Também desejamos um Feliz Natal e um próspero ano novo para toda a sociedade de Santa Maria. Siga acompanhando a nossa programação nas redes sociais e também no canal 18.2 da TV Aberta. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti